Olá seja bem vindo ao canal Guia Live Tech eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como solucionar uma das opções aí que tem incomodado muitos usuários depois das atualizações recentes do Windows 10, seria no caso a opção aqui à direita onde mostra as configurações de tempo e notícias que estão por aí na sua região. Vira e mexe você pode passar o mouse aqui sem querer e aí ele abre essa janela desagradável aqui e às vezes fica persistente aqui na tela. Para desativar essa janela é muito simples, basta clicarmos aqui na parte inferior da barra onde não tem ícones, clicarmos com o botão direito do mouse no caso e você vai vir aqui em cima em notícias e interesses, você vai vir então nessa parte aqui em desligar, fazendo isso você pode ver aqui que ele já some automaticamente com a opção e assim não vai ficar mais aí te perturbando. Da mesma forma que você quiser você pode remover outros ícones aqui da barra de tarefas, por exemplo você pode remover o botão de visão de tarefas e também pode remover o botão da cortana que é muito pouco usado, deixando assim a sua barra de tarefas mais limpa e visível aí para você utilizar no seu computador. Então agora eu vou ficando por aqui, aqui ficou alguns vídeos para você ver mais dicas legais e truques sobre o Windows, eu espero ter ajudado você, se sim por favor me ajude também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades úteis que eu estou trazendo sobre tecnologia, sempre pensando como facilitar o seu dia a dia, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!